E eu não vejo como a gente pode se entender se a minha mãe for pra cadeia. Ela é uma bandida miserável sem coração. Você me ama tanto quanto você diz. Não faz nada contra ela. Eu não seria eu se fizesse o que você tá me pedindo. Mesmo correndo o risco de me perder de novo. Mesmo assim. Essa é a diferença entre vocês duas. Pra ela, o mais importante de tudo, mesmo que ela vá pra cadeia, vai ficar comigo. Você entregou minha vida na mão dos outros. Não é isso que eu espero do meu namorado, muito menos do meu marido. Acabou de lá. Não tem mais a menor chance de eu voltar pra município. Minha, eu tô passando mal. Dá pra você entender? Não, filha. Pelo jeito você tá grávida. De onde você tirou essa ideia? A sua cara, do seu jeito, desses seus mal-estares recentes. Você vomitou, desmaiou, passou mal, filha. Não, mãe, é. Foi só uma indisposição e provavelmente um fundo emocional. Bíbia. Bíbia, alô. Oi, Bíbia. Eu vou embarcar agora. Se por acaso a mulher lá ligar procurando pelos seus olhos, você descobre de onde veio a ligação e me avisa na hora que eu não quero perder a pista dela, tá? Quero voltar de Porto Alegre com a Nasa jogando do nosso lado, aí sim a gente começa a partir pra cima da Maria do Carmo com tudo, e você vai fazer o que quando eu chegar de volta? Safada, beijo. Meu pai viajou assim de repente e nem se despediu da gente? Pra resolver um problema urgente, tá? Ah, mas pediu que eu avisasse os dois anjinhos que se tudo desse certo ele voltaria ainda hoje. Mas que problema urgente foi esse? Ai, já tá querendo saber demais, garoto. Ó, se algum problema político eu devia saber, porque eu sou presidente do Comitê Jovem do Partido. Se algum problema familiar eu também devia saber. Chega, crianças, o recado que seu pai pediu pra dar eu já dei, agora eu não vou dizer mais nada. Pô, mas nem pra onde ele foi? Eu disse nada. Agora vão fazer suas lições que quando o Reginaldo chegar ele se entende com vocês? Vamo, vamo, vai. É isso que não é. Podia falar pra gente? É. É isso aí, meu rei, volta com boas notícias que só de pensar já me dá os calores. Gено, vamo, vai. G 식ais de cover. Ah, você tem nada mais tarde. Ah, tchau. Amém.